Fala, nossa rubro-negra! Tudo certo? Vocês já conhecem Fernando Uribe? Ainda não? Então chega aqui comigo que eu vou te apresentar um pouquinho sobre o novo reforço do Flamengo para a temporada. Vamos nessa? O novo reforço do Flamengo para a temporada 2018, Fernando Uribe, é mais um colombiano no elenco rubro-negro, se juntando a Cuedia, Marlos Moreno e Orlando Berri. O centroavante com 1,79m, canhoto revelado pelo Atlético Huila, começou a ser reconhecido quando em 2010, atuando pelo Onze Caldas em 44 partidas, marcou 27 vezes, chamando a atenção do Verona, clube italiano. Na Europa, Uribe não teve tanto sucesso, atuando pelo Verona por apenas 14 vezes e marcando 4 gols. Voltando então para seu país de origem, dessa vez para o Atlético Nacional, onde teve mais oportunidades. Nas 76 partidas disputadas, o centroavante balançou as redes 23 vezes, tendo uma média de 0,30 gols por partida. Em 2014, foi emprestado pelo Milionários e foi onde apareceu novamente, despertando o interesse do clube mexicano Toluca, onde teve grande passagem. Pelo Milionários, Uribe jogou 47 partidas e fez 29 gols, tendo uma média muito boa de 0,61 gols por jogo. Já no Toluca, clube com grande identificação com o jogador, onde até mesmo hoje recebe muito o carinho dos torcedores, fez 117 partidas e 61 gols, acumulando uma média de 0,52. Uribe chega ao Flamengo para disputar vaga com o atacante Henrique Dourado e possivelmente com Paolo Guerreiro, em caso de renovação de contrato. Comparando com o Dourado em 2018, Uribe leva uma pequena vantagem, tendo disputado 24 partidas e marcando 9 gols, mesma quantidade de gols de Dourado, que disputou 3 partidas a mais. Uribe tem uma média de 0,37 gols e 4 assistências no ano. Já Dourado, possui 0,33 de média e apenas 1 assistência. O colombiano que já foi apresentado, treina com o elenco rubro-negro e busca o seu espaço no time titular. E você, torcedor? O que acha de Uribe? Está pronto para ver o colombiano em ação? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e também de deixar o seu like para ver mais vídeos como esse. O Flamengo ainda está no mercado em busca de mais jogadores e em breve a gente vai estar trazendo mais informações sobre as novas contratações do Mengão. Tá certo? Um forte abraço e saudações rubro-negras a todos!